Bom, a UPF vai sediar nesta semana, na sexta e no sábado, o terceiro simpósio de transtornos do comportamento disruptivo. E nesse evento, profissionais de diferentes áreas se unem para discutir o tema. Então, nós estamos falando de médicos, psicólogos, filósofos, juristas, debatendo esse assunto. Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje o psiquiatra Cláudio Wagner, coordenador do simpósio, que vai nos trazer informações a respeito deste evento, que é para diferentes profissionais da saúde, mas também e principalmente sobre o que é o comportamento disruptivo. Doutor, seja muito bem-vindo ao UPF TV e a gente quer começar já entendendo que transtorno é esse. Obrigado, Thais, por essa oportunidade. Os transtornos do comportamento disruptivo são aqueles transtornos que quebram com as regras normais de convivência da criança com o seu ambiente. Então, a criança passa a apresentar comportamentos que não são aceitáveis para a maioria das crianças. Por quê? Porque elas tendem a agredir verbalmente os colegas e os adultos, a agredir fisicamente outros colegas e adultos. E isso não de uma forma eventual, mas de uma forma constante, quase todos os dias, durante um período no mínimo de seis meses a um ano. Doutor, então você está falando da criança que é mais agressiva, que briga, que morde, que chuta. O desafio está em como fazer esse diagnóstico? Isso. O diagnóstico é pela observação da criança, é feito através da conversa com os pais, de outros cuidadores, também com a escola. A gente chama disso, que isso é um diagnóstico puramente clínico, ou seja, pelos sinais e sintomas que a criança apresenta. As meninas são mais acometidas por essa doença ou os meninos por este transtorno? Os transtornos do comportamento disruptivo ocorrem mais em meninos do que em meninas. Quando ocorre em meninas, existe uma maior influência da genética na gênese do transtorno. Bom, aí é importante que a família esteja muito atenta. De que faixa etária nós estamos falando propriamente, doutor, em que esse transtorno acontece com mais frequência? Esses transtornos são mais diagnosticados a partir da idade escolar, ou seja, quando a criança entra no ensino fundamental. A gente está falando em torno de seis anos até os dezoito anos aproximadamente. Quando tem o componente genético, o que pode ser feito nesse caso, doutor? É o mesmo manejo de crianças que têm a questão psicossocial como um fator que influencia. Elas devem passar por uma avaliação por um profissional da psicologia ou da medicina, que têm experiência no atendimento de crianças com esse tipo de problema, para serem, então, avaliadas, para se confirmar esse tipo de problema, e essa criança receber um tratamento. O tratamento de crianças tão pequenas é muito mais psicoterápico, é um tratamento pela palavra, pelo manejo da família, por orientações, porque a gente sabe que essas famílias tendem a agir com essas crianças com mais violência. E quando elas são mais violentas, mais essa criança fica agressiva, porque as crianças aprendem a imitar os adultos. Então, quanto mais os pais forem agressivos, mais essa criança vai ser agressiva, infelizmente. Eu ia lhe perguntar o que a família não pode fazer. Então, aqui já tem a primeira orientação. De forma alguma, reagir de maneira mais forte. Isso não quer dizer que não se deva impor limites. Um grande desafio para os pais. Com certeza. As famílias, os pais, devem colocar limites nessa criança, mas os limites não podem ser colocados de forma agressiva, porque os pais estariam ensinando a essa criança que, quando ela tem um problema, ela deve resolver com violência, porque é assim que os pais fazem. Aí entra a negociação de, talvez, tirar algum brinquedo. Essa pode ser uma alternativa, doutor? Caseira, digamos assim? Isso, fazer uma cadeira para pensar, fazer a criança refletir sobre o seu comportamento, ajudar ela a ter habilidades sociais de como lidar com a frustração. Doutor, quando não tratado isso na infância ou na adolescência, ele pode trazer que tipo de problemas na vida adulta? As consequências funcionais de um transtorno não tratado são extremamente sérias. Essas crianças tendem a se envolver com problemas com a lei. E elas podem sofrer em relação a isso, né? Elas tendem a ter problemas relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Então, se não tratar na infância e na adolescência, as repercussões da vida adulta são sérias, perigosas. Isso é tão importante e tão presente nas famílias e nas escolas públicas e particulares que a UPF promove esse encontro na sexta e no sábado com profissionais de diferentes áreas para que haja um entendimento maior possível sobre esse problema. É verdade. A gente está realizando o terceiro simpósio sobre transtornos desse tipo de comportamento que é uma atividade de um projeto de extensão que eu coordeno na Faculdade de Medicina. E o objetivo é justamente esse, discutir esse aspecto, manejos, formas de tratamento, prevenção desses tipos de problemas. Quem tiver interesse em participar, doutor, pode fazer contato como? As inscrições são feitas pelo site da UPF. É só acessar o site da UPF e fazer a inscrição até sexta-feira. Bem fácil. O portal é upf.br. Doutor, muito obrigada pelas informações e sucesso neste simpósio. Obrigado. Obrigada.